Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestria do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje organizada com mais um episódio na série desafios E no desafio de hoje eu vou jogar The Executioner, só que ela aqui, meu parceiro Vamos embora aqui, botar um Diamond O que mais que eu posso colocar? Vou botar um escudinho aqui, protegendo essa bundinha, né Protegendo essa bundinha aqui, vou colocar também o condicionamento máximo, show Vou botar uma camuflagem aqui Vou botar uma camuflagem, essa aqui é Paladino Vamos ver nossos Strick Vou botar aqui Descarga Elétrica, Sentinela, não, Sentinela não Vou colocar Passaralho, Envy e Descarga Elétrica, isso mesmo Então vou procurar a partida aqui, gurizada E assim que achar, eu falto, beleza? Falou! Voltamos aqui, gurizada Mapa Express, cara Pra nossa sorte ainda caiu um mapa que não é de muita... é de... consegue matar aqui de perto, cara Então vamos ver o que a gente consegue arrumar, né, meu parceiro Esse Recutioner aqui é uma excelente pistola Só que ela mata de perto, né, cara De longe ela peca um pouquinho Mas vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui, né, meu parceiro É, tem que botar o cano longo nela pra ela ficar boa E como ela tá de Akimbo, não tem como colocar Então tem que ser de muito perto, velho Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar Ainda não achei ninguém aqui Opa! Ah, velho! Caralho, como é que eu não vi esse cara? Olha ali, velho O cara parado, filha da mãe Vamos ver se eu consigo matar alguém, né, cara? Vai ser difícil O cara tem que tá perto Vai vir vagabundo aqui, ó Cadê? O cara aqui! Meu Deus! Caralho, vocês tão veram que é difícil Morre! Caralho! É muito difícil, gurizada E ela tem o recolhe do caralho assim também, cara Morre! Ah! O cara roubou minha arma Filha da mãe Vai, vamos lá A espalha vai virar pra cá, hein Os caras pegaram o EV A espalha virou pra cá Opa! O cara tá ali, cara Vem, cara Ai! Vamos lá! Morre! Toma aí, trouxa Caralho, é muito divertido jogar com isso Esse aí não deu nem chance Vem de frente e morreu, filho Vai, vamos lá Os caras vão vindo aqui, ó Cara, é muito show jogar com isso aqui, velho Ó o cara aqui! Toma! Carrega, recarrega Vai vir cara daqui, meu parceiro Vai vir cara daqui, meu parceiro Se não tiver ninguém aqui, vamos pro outro lado Bom, não tem ninguém aqui Então o respal virou de novo Calma Vai vir cara daqui, ó Vai vir cara daqui, ó Cadê? Cadê o vagabundo? Cadê os vagabundo? Tem ninguém aqui? Ó o cara aqui! Opa aí, cara Quer brincar de sniper? O Evie Pegamos o Evie Já valeu a gameplay Opa! 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 O cara tá aqui, velho Ele tá parado? Tá aqui o vagabundo? Não! Cara, não O cara tirou o sniper Ele tava de sniper, aquele cara ali Opa! O cara ali, velho Ele tá de 12 esse aqui, eu acho 12 o caralho, filho Que é esse Kutner Tem dois parados lá Sai fora, vamos pro outro lado Vamos dar a volta Se a gente consegue pegar eles pelas costas Eles tão deitados aqui, meu parceiro Ó o cara aqui, velho Toma! E ele tá aqui, ó O outro tá aqui, cara O outro tá aqui, meu parceiro Toma! Ai, caralho! E os palovinhos pra cá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ó, eu vi o cara lá Calma Vamos do camper aqui, ó Camperandinho BR Ah, não! Tem o cara nas minhas costas Não tem, não Ai Toma! Morre, demônio Cara! Ia ser muito legal fazer uma série disso aqui, velho Caralho, morri De novo, esse cara tirou meu streak E outro Avery, cara Está jogando bem, meu parceiro 9 barra 4, cara Show Galera, se você tiver algum desafio Deixem nos comentários Que eu vejo aí seu trago, cara Se for de BO2 é melhor ainda Porque a galera gosta mais de vídeo de BO2 Se tiver algum desafio de BO2 A gente faz aí no canal Tu não vai roubar minha kill, cara Morre Eu dizer, eu gasto o pente inteiro Mas mato o cara, né, velho Vamos lá Galera, eu sei que eu estou trazendo poucos vídeos para o canal Mas eu estou meio desanimado Ai Mas eu vou tentar voltar aí Com a frequência de dois vídeos todo dia Porque eu estou ligado Que vocês gostam de bastante vídeo Eu também gosto de trazer bastante vídeo Só que eu estou meio desanimado, né, cara? Tem mais um aqui Ih, faltou bala Ah, velho Aí não dá Se o cara já está um pouquinho longe Fode nossa gameplay, cara Bora lá, velho 13 barra 6 13 barra 6 Vamos lá, rápido Que vai vir o cara aqui, ó Aqui de perto é sucessagem, gurias Vocês estão ligados Ah, morre Ele estava com a minha arma, eu acho, hein Ah, filha da mãe, cara Para de camperar, cara Não fode nossa gameplay, meu parceiro Rápido, 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 rápido O EV para nós? Não, o EV dos caras Nosso time soltou um EV Cadê eu jogando com esse negócio aqui? Peguei o EV Isso que é ostentação, né, velho Ah, não dá, não dá Volta Opa, travou ali Calma Vamos na calma O respawn vai virar para cá, eu acho Com certeza, acho que vai virar para cá Ó o cara aqui, velho Aí eu estou querendo demais, né, velho Enfrentar uma KSG de perto Foda Bom, guris, a gameplay está chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito, parte da ligação do vídeo do canal E me deixa um comentário Deixar um desafio Caso você deixe algum desafio Deixe nos comentários E era para me ter matado aquele cara, velho Olha quantos sitmar que eu citei nele, meu parceiro 15 barra 9, cara Foi bom até Peguei dois EV, meu parceiro Meu time não pegou acho que nenhum EV Então era isso, gurisada Espero que vocês tenham gostado Caso você não seja inscrito e quer receber novos conteúdos Se inscreva Caso você esteja algum desafio Olha lá o Visat, velho O Visat do Carpacked Caso você esteja algum desafio Deixe aí nos comentários Se for de BL2, melhor ainda Beleza, gurisada Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui